Música Chegou o início da Semana Farroupilha, né? E agora temos sete dias de muita luta, de grande desprogramação aí, né? E junto com a TV Lagoa, né? Então, olha, eu até me surpreendeu hoje os cavaleiros, né? Grande número, buscar a chama na praça e vim até o CTG. E de agora em diante, a partir das seis horas, já vai ter as escolas, né? E começa a programação, né? Eu sinto, assim, com o maior orgulho, né? Junto com a minha família, com a patronagem, né? Eu, sem a minha patronagem, que me ajuda muito, não seria ninguém, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, eu agradeço a eles, eu... Tanto nos ajudam, tem horas, a gente às vezes amanhece aqui trabalhando, né? E é o que eu tinha pra fazer, né? E com muito orgulho, né? De estar na frente do... Hoje, na recebida das rédeas da cidade, né? Então, por sete dias, a gente fica manobrando, né? Até a feitura vai ser um pouquinho daqui de... Do... Província de São Pedro. Nós temos grandes atividades aí, E eu creio que o galpão do CTG vai estar lotado. Te garanto que todas as noites, né? Termina... Começa hoje e termina quarta-feira que vem, né? Dia 20, né? E eu creio que muita gente... É que tem muitas escolas, né? Vindo de fora, a Invernadas de Porto Alegre, de Arambaré, de Sentinela, Camacuã, Arambaré. Olha, vai estar muito lindo, né? Aí tem alguns bailes aí, uns shows-baile, né? Vai todas as noites, né? É esse álcool, e solto, e cultural, e esse momento, e essa chão que hoje nos professora... Olha, a Semana Farroupilha, pra mim, é tudo. Porque corre nas leias, porque eu vivo a Semana... Eu vivo a Semana Farroupilha, né? O ano todo. Olha, hoje é um dia muito... de muita emoção. Eu só tenho a agradecer aos amigos, aos piquetes, ao CTG, por essa linda homenagem... Que foi prestado. Então, em nome do meu nome, em nome da família, eu agradeço. A Prefeitura participa com todos os funcionários e toda a Secretaria, envolvidos desde o início desse projeto, né? Que foi o Mala de Garupa na Praça, né? E, automaticamente, nós levaríamos a chama pra Prefeitura, deixamos na Praça, porque a Praça é o nosso cartão de visitas e onde congrega todo mundo. Sem dúvida nenhuma, foi muito bem escolhidos os homenageados, foi a homenagem que a gente prestou a eles agora, nesse momento, sendo repetitivo. Mas o Vô Donato, o Sr. Eduardo e a Ivone representam aqui a tradição gaúcha dentro do município. Um município onde todo mundo se conhece e sabem que aqui cultiva-se a tradição ao exemplo do Donato, por exemplo, que é o mais gaúcho dos gaúchos que estavam aqui presentes. E o sol da liberdade não esconde.